Essa é uma música que conta lá do meu cantinho, lá de onde eu vim Lá da minha roça, ô Brasfim, velho Obrigado, Dário, obrigado pela presença, viu? Próxima sexta chega mais cedo pra não cantar umas modadinhas É, vem mais cedo O trabalho permite, né? Permite, permite Eu tô cansado desse som Urbano É muito trânsito e poluição Peito apertado, fiquei sem lugar Bateu saudade lá do meu sertão Peguei as coisas, coloquei na mala Peguei meu carro e fui viajar Pelo caminho eu fui relembrando Toda a riqueza desse meu lugar Pra desespero na minha chegada Não encontrei a porteira fechada Nem vi poeira na estradinha nossa Porque o asfalto já chegou na roça Trouxe com ele tanta melhoria Chovei no elétrico, água quente e fria E o maquinário de fazer café ligado na tomada Levou com ele a minha alegria Tô remorrendo Tô remorrendo que vovô dizia Que um dia eu ia ver o fogão de lenha Aposentado Na geladeira que se guarda o alimento Não tem carne conservada na panela de gordura Não tem linguiça e nem tolcinho pendurado Pra ficar bem defumado como a minha mãe fazia Virou ele que é tudo que a gente usava Carro de boi agora é decoração Agora veja a ironia do destino Mesmo na roça da saudade do sertão Nosso moinho tá desativado Não tem mais milho pra fazer fubá Nosso pilão não tem utilidade Arroz plastificado não tem que socar Depois de fazer as obrigações No fim da tarde a gente ia brincar Com euforia na boca da noite Chamava os cachorros para ir caçar O juvenal fazia as armadilhas E o tio Ziquinha era o caçador Meu pai o sábio na simplicidade Meu filho veja o progresso chegou Trouxe com ele tanta melhoria Chuveiro elétrico, água quente e fria E o maquinário de fazer café ligado na tomada Levou com ele a minha alegria Tô remoendo o que vovô dizia Que um dia eu ia ver o fogão de lenha Aposentado Na geladeira que se guarda o alimento Não tem carne conservada na panela de gordura Não tem linguiça Nem tolcinho pendurado Pra ficar bem defumado Como a minha mãe fazia Virou elíquia tudo que a gente usava Carro de boi agora é decoração Agora veja a ironia do destino Mesmo na roça Da saudade do sertão Virou elíquia tudo que a gente usava Carro de boi agora é decoração Agora veja a ironia do destino Mesmo na roça Da saudade do sertão